Toda a luz da terra, reina-mas e os filhos Ponte a montes, a verada estranha, não é? Ponte a montes, a verada estranha, não é? Ponte a montes, tudo o céu, melhor do que antes Ponte a montes, tudo o céu, melhor do que antes Atravessando as nuvens, sobrevoando o mar, no alto do mundo Desenhando a consta, rígidas e desenhos Toda a luz da 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 luz da